Te chamam de Deus Te chamam de Rei de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor E Eishuá E Eishuá Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar E Eishuá Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor E eles te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor E Eishuá E Eishuá Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar E Eishuá E Eishuá E Eishuá Jesus O Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus Jesus O Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus O Rei da Glória Eu abro meu coração Quem é? Quem é o Rei da Glória Quem é? O Rei da Glória Jesus Jesus Ele é um Rei Ele é um Rei Quem é? O Rei da Glória Quem é o rei da glória é Jesus, Jesus, Jesus 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 Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Ou 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 Amém.